...desta área de câncer, criou o Instituto Vencer o Câncer, seja como médico do Sírio ou do Einstein, Beneficência Portuguesa, ele sempre teve isso. Filho do seu Heleno, glorioso Fernando Maluf, está de volta! Fernando, você vai casar com a Lígia agora, onde você conheceu a Lígia, como é que foi? Bom... Tem nada a ver com o... Depois a gente vai tratar das coisas do câncer. Bom, eu conheci o amor da minha vida tem mais ou menos uns oito meses atrás, e aí a gente se conheceu no hospital. Ela é pré-médica? Ela é médica, ela é radioterapeuta, e a gente casa agora dia 30 de abril. Aliás, você está convidadíssimo para o casamento. Fernando Maluf tem um trabalho já bastante conceituado e de longa durabilidade, longa duração na luta contra o câncer. E agora...